O mundo financeiro aguarda com expectativa o discurso da Presidente da Reserva Federal dos Estados Unidos, Janet Yell, vai discursar esta sexta-feira no Encontro Anual de Política Económica de Jackson Hole, no Wyoming, e nas palavras de Yell devem ser encontradas pistas sobre o futuro da política monetária dos Estados Unidos. E a dita expectativa está a traduzir-se em alguma inquietude nos vários setores do mercado. O dólar está em queda, tal como as bolsas, tanto norte-americanas como europeias. Os analistas acreditam que a Presidente da Fed vai divulgar algo de novo em matéria de juros, mas poucos arriscam em avançar com uma aposta. Mas alguns acreditam que pode ocorrer uma suída da taxa de juros em dezembro ou em janeiro. Ao contrário do antecessor Ben Bernanke, Janet Yell não tem por hábito divulgar o que poderá decidir antecipadamente, o que tem deixado os investidores ainda mais nervosos. Certo é que qualquer decisão que for divulgada, o impacto será grande nos mercados de todo o mundo. Obrigado. Obrigado.